Esse Cruzeiro hoje pra mudar esse resultado? Time bom. Voltou formando de coisa, o técnico mexeu errado, parceiro. O cara coloca que tá com o Júlio Batista e Nilton, não tá jogando não, tá jogando no Brasileiro. Entendo com o Goulart e com o Galo Aberto ou o Lucas Silva, o cara nem tinha um ano, pelo menos marca. O time não marcou, o time não jogou no primeiro tempo não, só jogou bola no segundo tempo. Moreno correndo em gol louco e sem ninguém pra ajudar o cara, só olhava e não tinha ninguém. O Willian morto dentro de campo. Tiro o Ricardo Goulart pra não ser titular. Depois coloca o cara no jogo, com o jogo andando. Então o Alisson tava aí doido pra botar o moleque pra jogar, a torcida querendo o moleque, não põe o moleque pra jogar. Júlio Batista, pelo amor de Deus, eu não entendo como é que o Júlio Batista, o meio de campo, joga de centroavante. Quando você tem Marcelo Moreno, tem Borges no banco, pelo amor de Deus, não dá pra entender. O cara anda, tem 30 anos, 2 metros de altura e não consegue jogar a bola. Na verdade minha bronca é com o Marcelo Oliveira. Porque ele é muito vacilão. Como é que o cara me põe o Júlio Batista pra jogar a bola? O cara não joga nem aqui, nem na China, cara. Tá então, Marcelo vacilão, Júlio Batista não joga nada. Depois que é eliminado, tudo vira. Léo, não é que ele não joga nada. Nesse esquema ele não vai jogar mesmo, Léo. A grande arma do Cruzeiro ano passado foi a velocidade. E com o Júlio Batista e o Newton ontem, que tá ganhando a vaga no gogó, do menino que fala menos, é brincadeira. Júlio Batista também não tá ganhando no gogó. Não, Júlio Batista e o Newton. O Júlio Batista é pra justificar o alto salário dele que nós falamos aqui. Ele não ganha um milhão. Nós sabemos que não ganha um milhão. Mas, ele recebe um milhão porque alugou o passe dele ao Cruzeiro, gente. Agora eu tenho que aguentar, tá vendo? As coisas são isso mesmo.